O auditório do Senac ficou repleto. Cerca de 100 empresárias do comércio, indústria e serviço participaram do 25º Encontro das Mulheres Empreendedoras da Zona Sul. Esse evento faz parte de um programa do SEBRAE chamado Mulheres Empreendedoras, que tem como principal objetivo capacitar essas mulheres para gerenciarem melhor os seus negócios. Então a gente aqui compartilha muitas ferramentas de gestão, compartilha conhecimento empreendedor, de comportamentos empreendedores também, para que essa mulher se sinta mais segura para enfrentar os desafios diários, que é tocar o seu próprio negócio. Além disso, a gente tem um grande objetivo, que é fazer com que essas mulheres aumentem a sua rede de contatos e fomentem novos negócios. Camila Ribeiro é a gestora do programa do SEBRAE São Paulo. Ela lidera o encontro há quatro anos. A reunião ocorre de três em três meses. A maioria delas que já tem as suas empresas, ou seja, mulheres formalizadas, e também temos aquela empreendedora que está no momento de planejamento de abertura do seu negócio. Elas compartilham conhecimentos. Ouviram atentas os apoiadores do evento. Além das palavras deles, essas empreendedoras acompanharam uma palestra. Marcela Quiroga, da Rede Mulher Empreendedora, especialista em vendas, palestrou e respondeu a algumas perguntas. E até foi presenteada um gesto de carinho de uma das empreendedoras, que emocionou a palestrante. 56% das mulheres dizem que têm dificuldade em vender. E é uma realidade importante da gente superar, é uma realidade importante para a gente ter o crescimento dos negócios, o crescimento do empreendedorismo feminino. Então, estamos aqui para falar sobre isso. Nada de sexo frágil, mas é preciso ter força, é preciso ter garra, raça, mulheres de todas as cores, de várias idades, empreendedoras do tipo atrevidas. 52% dos negócios hoje, principalmente dos pequenos negócios, são de gestão de mulheres. Então, é super importante ela encontrar o espaço dela, encontrar o crescimento e fazer o negócio ter um crescimento não só para ela, como para o entorno também. Agora, já são 25 encontros das mulheres empreendedoras da Zona Sul. Através desse encontro, surgiu um grupo no WhatsApp, na região onde eu tenho o meu espaço. E nós nos reunimos a cada dois meses lá para falar sobre negócios. Então, nós tratamos sempre de um tema de empreendedorismo e sempre geram negócios, porque a gente aumenta essa rede, mais pessoas vêm, se conhecem e umas fazem parcerias com as outras. Por meio desses encontros que eu me vi participando do mundo empreendedor, eu como fonoaudióloga clínica, fico muito sozinha no consultório. Então, conhecer tudo de gestão, de parcerias e marketing foi fundamental, foi a partir desse encontro. Para mim, foi fundamental no empoderamento como mulher, como empresária empreendedora. Eu acredito que as mulheres devem participar sim, porque aqui uma mulher ajuda a outra a se empoderar a fazer acontecer.